Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem Esse mar no olhar E vai ver, tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço, mas você não vem Bem, deixo então Falo só Digo ao céu Mas você vem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem Esse mar no olhar E vai ver, tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço, mas você não vem Bem, deixo então Falo só Digo ao céu Mas você vem Digo ao céu Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega, não Isso aqui é um pouquinho de Brasil Desse Brasil que canta e é feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaia E é feliz, 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 feliz É também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça, iaia E não se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba E vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Legenda Adriana Zanotto